SBT Amazonas Folia, TV em tempo, carnaval de rua, oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência tira 10 nesse carnaval. Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval, mas começar 2020 com uma doença sexualmente transmissível com certeza não é o objetivo de nenhum folião. Por isso é importante se prevenir e saber algumas curiosidades sobre certas doenças. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a clamídia, falar sobre o que é a clamídia, sintomas, causas, prevenção e muitas outras curiosidades para você ficar curtindo o carnaval em segurança. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, todos os dias são registrados aproximadamente 1 milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis curáveis. em todo o mundo e uma das mais comuns é a clamídia. A clamídia está dentro dos agentes que podem causar infecções sexualmente transmissíveis. Então a principal manifestação clínica é o corrimento genital. As ISTs são mais comuns em pessoas de 15 a 49 anos de idade. As infecções atingem geralmente os órgãos genitais, podendo afetar também a garganta e os olhos e causar dor durante o sexo. Não só a clamídia causa isso. Além disso, a clamídia, de maneira geral, pode causar também conjuntivite, pode causar infecções de garganta, pode causar até pneumonia. Então é uma bactéria, é um agente muito frequente e as pessoas precisam dutar medidas de prevenção. Então no caso, é de prática do sexo com preservativo, nas gestantes ter um pré-natal, fazer o pré-natal, acompanhamento com a equipe de saúde. O instituto preservativo é lidar em qualquer idade, desde que começou a vida sexual já está com o rifo. Exato. Iniciou a vida sexual, tem que ser com preservativo, porque é a única forma de quem tem a vida sexual ativa de se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis. E a clamídia está dentro desse contexto. Como é que a pessoa percebe que ela está com essa infecção? Então, a pessoa, no caso de uma infecção sexualmente transmissível por clamídia, é o corrimento. Então o corrimento, tanto no homem quanto na mulher, genital, especialmente na uretra, é uma coisa que chama a atenção e que deve fazer com que a pessoa procure a unidade de saúde mais próxima. Mas nem todo corrimento é clamídia, então por isso que precisa procurar o serviço de saúde. Se a infecção não for tratada, a situação pode ser ainda pior, chegando a causar infertilidade e facilitando a contaminação por HIV. A principal dica para evitar esse tipo de problema e curtir o carnaval com segurança é não esquecer de usar preservativo. SBT Amazonas Folia. Bebem tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan, Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval.